Olá meus webespectadores, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo vamos fazer um gameplay aí do Cube Crime, que é um jogo aí do Android Estou aqui na tela inicial do jogo, vamos iniciar pra ver como é Beleza, estamos aqui, aparentemente é um FPS Está no estilo Minecraft, como vocês podem ver aí, tudo quadrado Aqui eu tenho alguns comandos, como correr, deixa eu ver esses outros aqui, do que se trata Andar em silêncio, pular E aqui eu tenho algumas armas, vamos dar um tiro aqui pra ver como funciona E aí 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 Assim sem listar os objetivos são praticamente impossível você evoluir no jogo aqui que não tem aparentemente uma coisa que a gente possa fazer. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.